E meu recado é para os moradores de Presidente Prudente, viu? As reformas nos túmulos do cemitério São João Batista para o Dia dos Pais podem ser realizadas somente até o dia 7 de agosto. Nosso mochilinho que tá por lá, imagens ao vivo do cemitério pra você. A gente tá observando o seguinte, pessoal, essas imagens aí são do local que eu tô te dizendo, viu? Olha só, pra fazer a obra, o responsável pela sepultura deverá fazer uma solicitação junto à administração do cemitério com antecedência de três dias, viu? Os serviços poderão ser executados de segunda a sexta-feira, sempre das sete da manhã até às cinco horas da tarde. Aos sábados, pessoal, não pode, viu? Tá aberto somente pra visitação. Já a limpeza de sepulturas e o polimento de bronzes poderão ser feitos até a véspera do Dia dos Pais. Recado importante, então, pra você. A administração calcula receber aí mais de três mil visitantes no fim de semana dos pais.